As vezes digo que o tempo é Bate na virada Cada minuto Sobrevivo Vários anos esquecidos Um minuto Contigo Coisas ruins São centenas e troco tudo Por um minuto de amor Fica em teus braços Sempre disfarço Acontecimentos tão tristes Que sempre passei E agora estou ao teu lado É viver um paraíso Uma alegria flor Perfumada de cores Estou do seu lado Tudo é maravilha É bom ficar contigo Com seus braços Sobrevivo Com seus braços O amor Com seu Quero estar contigo a noite inteira Fazendo amor de brincadeira Como a gente brincava em você Me dava aquele ponto do amor Você é meu amor Fica amor Até o amanhecer Vim, amor Quero ficar contigo Vim, meu amor Até o amanhecer Quero ficar contigo Vim, meu amor Vim, meu amor Tá contigo Vim, meu amor Vim, meu amor Vim, meu amor Vim, meu amor